Música Como poderei dizer que foi por acaso De repente quando eu vim, estava ao teu lado Teu amigo eu me tornei Fui entrando em tua vida pra valer Me encantei sem querer Mas é Deus quem tudo faz Então tive que esperar O amor quando é real Não leva-nos para o mal Mais maduro eu me tornei E em Deus fui dando passos hoje aqui Vim apenas dizer Amo muito você Se amor é decisão Eu decidi te amar Você veio em minha vida Pra me completar E de Deus iremos ser Lado a lado em qualquer situação Sendo um só coração Sendo um só coração